Opa, tudo bem? Eu sou o Alex Faria e estou aqui para te fazer um convite muito especial. Se você quer ingressar no concurso da Polícia Militar, na Polícia Militar do Estado de São Paulo, você precisa fazer parte desse mini curso gratuito que eu disponibilizei. É só você fazer sua inscrição no link aqui em cima ou aqui embaixo e automaticamente você já vai receber um e-mail com o link para acesso à área restrita. Nessa área restrita, você vai encontrar algumas técnicas e métodos que eu utilizei para ser aprovado no concurso e que vários outros candidatos também têm utilizado e têm sido aprovado. Fora isso, eu vou disponibilizar alguns PDFs para você e várias outras coisas. Se você quer realmente ingressar na Polícia Militar do Estado de São Paulo, faça sua inscrição agora porque eu vou deixar por pouco tempo disponibilizado. Vem comigo e eu te espero lá dentro da área restrita. Valeu! Tchau!